Bom, separei 10 t-shirts, todas diferenciadas aqui para vocês, tanto na cor quanto na modelagem aqui, bem legal. Todas essas t-shirts são da loja Ana Z, vou deixar o arroba dela aqui, tem o site também, nós temos o cupom de desconto que é PATICABES, mas não é com Y, é com I, tudo maiúsculo, te dá 15% de desconto nas compras. Só não vale para os produtos que estão na promoção, aqueles combos que ela faz, aí não vale, mas o resto do site todinho vale. Se você for comprar individual, vale muito a pena, porque todas essas peças lá são 100% algodão. É outro toque, gente, outro toque. Então, vambora começar, já separei aqui na minha mão as t-shirts, vai aparecer aqui do lado de vocês, eu vou até chegar para cá, vai passar aqui do lado o look inteiro para vocês, para te inspirar a usar t-shirts de uma maneira mais elegante para o nosso dia a dia, né? Então, vamos começar com essa lindeza aqui, que ela é uma t-shirt estonada, tá? Vem com essa figura aqui de flor. É uma pegada mais rocker, quem gosta, ela é maravilhosa. Já usei essa t-shirt aqui 500 vezes. Gente, desde que essa t-shirt chegar aqui, eu não paro de usar isso aqui. Eu fico fazendo vários looks. Eu estou super apegada a elas. Elas estão aqui na minha cama. E eu estou, assim, usando o tempo inteiro, tá? Então, essa cinza, eu coloquei ela com essa calça de couro e uma bota de couro. Então, vale muito, assim, a gente usar na noite, quem vai para o barzinho, quem quiser acrescentar uma jaqueta de couro. Ela é muito linda, confortável e estilosa, certo? Agora nós vamos para a pretinha básica. Gente, essa aqui não pode faltar no nosso guarda-roupa essencial. Não, de jeito nenhum. Ela é básica. Ela vai com tudo, tudo. Então, se você está querendo investir num guarda-roupa essencial, é a golinha dessa aqui, é a golinha redonda, mas ela também tem golinha V. Eu quis a redonda, que eu gosto de usar com esses colares aqui. Essa eu resolvi colocar com a calça pantalona de linho branca e um tênis mais esportivo, com óculos escuros. Essa pegada mais gringa, que está muito em alta. Se você for lá no Pinterest, se você for ver vídeo de gringa, elas usam muito isso. Quando não é tênis, elas colocam aquelas sandálias mais plataformas e fica lindo, gente. Então, pense nesse look aí para o dia a dia, até para trabalhar também. Ou você vai no shopping, para ir mais confortável e vai de tênis. Eu amei esse look. O que eu vou fazer? Gente, esses looks que eu vou mostrar para vocês, eu vou usar muito. Porque eu já estou usando. Então, é isso aí. Vamos embora. Agora, a outra que não pode faltar no nosso guarda-roupa essencial, é essa aqui. É a branca. A branca vai com tudo, tudo. Ela é muito, muito macia, gente. Vocês não têm noção, só pegando mesmo para ter noção da qualidade dessas t-shirts. Ela também é de golinha redonda, tá? Quando eu coloco t-shirts, eu gosto muito de colocar colar de corrente. Você pode botar esse aqui. Eu uso muito esse aqui, porque eu só vivo na correria, mas botar um mix de colar fica muito legal. E com essa branca, eu resolvi colocar uma coisa diferente. Para quem ama saia, eu coloquei essa saia midi de PU, nesse tom de café com leite, com uma botinha off-white. E por cima, eu coloquei esse suéter bem fininho, que é também um café com leite bem fraquinho. Então, ficou o look todo neutro. Outro look que está muito em alta. E tudo com uma t-shirt, gente. Não precisa fazer nada de especial. É uma t-shirt com uma saia e um suéter por cima, dando um nozinho para fazer o look da Elegante. Bota um óculos. Acabou. Não tem para ninguém, gente. É isso aí. Essa aqui, eu fiquei apaixonada por essa t-shirt. Apaixonada. Ela é um no verde limbo. Eu não tenho nada disso aqui em casa. Nada. E como ela é muito gostosa, gente, muito macia, eu lembrei de uma calça minha, da Renner, que ela é um azul, vocês estão vendo aí, né, no look. Ela é um azul que tem uns pês-pontos, assim, num verde. Não é nem, assim, igual a esse, não. Conversa. Eu amei. Ela também é uma golinha redonda. Todas essas t-shirts são tamanho P, tá? E eu achei que ficou lindo esse look do verde limbo com azul, super conversor. E nos pés eu coloquei uma sandalinha azul para dar aquela alongada nas minhas pernas, já que eu sou pequenininha. Mas para quem não liga para isso, bota também um tênizinho. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Gente, um acessório com uma t-shirt. Fica incrível. Agora, a outra t-shirt, que é essa. Também não tinha nada disso aqui. Essa linha que ela tem, a Ana, né, que ela tem estonada, é maravilhosa, gente. Essa aqui é um estonado num rosa, mas é um rosa bem chique com essa escrita. E eu fiquei simplesmente apaixonada. Eu pensei logo numa calça que fosse meio que parecida para fazer um look monocromático, tá? Também a golinha redonda. E aí eu coloquei um escarpão. Por quê? Porque se a gente quiser ir trabalhar com t-shirt, super vale. Se você tem que ir totalmente formal, bota essa t-shirt com essa calça. Virou um look monocromático. Eu botei um escarpão off-white. Se você quiser colocar um blazer off-white, você vai estar chiquérrima. Vocês têm noção disso? Chiquérrima. Com essa t-shirt aqui. Agora vamos para essa, que eu já usei umas 200 vezes essa camisa aqui, gente. Inclusive ontem eu estava usando essa camisa. Maravilhosa. É muito macia. Olha aqui. É muito macia. Ela é fininha. Então para quem mora em lugar quente, como eu, dá uma esfriadinha e eu vou e uso ela. Ela tem esse detalhe de elástico aqui na frente, que fica muito bonito o colo. De manga comprida. Eu gosto de arregaçar um pouquinho a manga. E ela é comprida. Não é nada curto. Vale lembrar, ressaltar isso. Porque tem muita gente aqui que não gosta de cropped, de nada disso. Então é uma camisa mais compridinha. E eu usei ela com a minha calça, que eu amo de paixão. Da Zara, xadrez e tênis. E ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso. Com cordão. Ficou chique. Ficou despojada. A gente pode ir no shopping. Eu fui no shopping, pagar minhas contas. Fui com esse look. E você anda arrumada e super confortável. É uma camisa assim que você pode ficar o dia inteiro que não vai te incomodar. Agora, essa aqui foi a primeira que eu usei. Porque eu era apaixonada por essa t-shirt aqui há muito tempo. E ela chegou pra mim. Eu já usei, já lavei. Ai, Jesus. Essa aqui é maravilhosa também. Todas são maravilhosas. Essa também é igual a linha redonda. Ela é um laranja estonado. É igual aquelas ali estonadas. Eu amei esse tom de estonado. Esse laranja eu coloquei com uma saia envelope minha. Que estava aqui em casa, guardada. Que eu nunca usava, nunca usava. Ela nem tem mais. E a botinha. Gente, fez o maior sucesso. Também coloquei com uma outra calça minha de xadrez da Zara. Que conversa as cores. Tinha uma linha fininha. Que era o mesmo tom dessa t-shirt. E ficou maravilhoso. Jesus. Ficou maravilhoso. Serve pra gente trabalhar também. Serve pra gente passear. Serve pra festas de dia. Churrascos. Serve pra muitas coisas. Esta rosa aqui. Pra quem ama rosa. Essa aqui eu ainda não usei. Só fiz o look. Tanto é que tá com a etiquetinha ainda da Ana Z. Ó. Maravilhosa. O toque dessas t-shirts. Também a golinha redonda. Vem esse escrito aqui. E eu coloquei essa aqui com uma calça branca que eu tenho. Que eu amo essa calça branca. Eu pensei nela. Eu acho que o rosa com o branco vai sobressair muito. E esses tons fortes assim no meu rosto. Eu acho que no rosto de qualquer um assim. Dá uma acendida. Dá um vigor na gente. Dá uma corada na gente. Eu amei este look. Esse look. Aí botei uma sandália nude. Que eu achei que ficou incrível. Dá pra gente trabalhar. Se a gente quiser ir também em festa. Porque tô com uma calça de alfaiataria. Se quiser acrescentar um blazer também. Fica muito legal. Com os t-shirts. E agora. A penúltima é essa aqui. Eu tô com a versão de manga. E tem a versão sem manga. Tá? Porque tem gente que mora num lugar muito quente. Não faz frio. E aí não vale a pena de manga. Tem a sem manga. Essas duas camisetas aqui. Elas são caneladas. E são bordadas aqui. A logo da marca. Eu amei isso, gente. Amei esse logo dourado aqui. Chique. São compridas. E tem várias cores. Das duas versões. Tanto sem manga. Quanto a com manga. Vamos começar com essa vermelha aqui. Que é um vermelho cereja. É um vermelho bem chique. Parece um vermelho vinho, sabe? Eu pensei logo numa calça verde que eu tenho. Que é da Zara. Que vem com cinto. Que eu acho lindo esse detalhe do vermelho com o verde. E com azul marinho também. Azul marinho ia ser mais fácil combinar. Mas eu quis botar o verde. Porque eu tenho a sandália exatamente no mesmo tom da calça. Achei que ficou muito linda aquela calça. Continuando com a sandália verde. Esse look a gente vai pra uma festa. Sim. Chiquérrima. Porque golinha alta é super chique, gente. E pra fechar este vídeo. Eu coloquei esta aqui. Linda. Tá passando aqui pra vocês. Gente. Eu já tinha essa aqui na versão off-white. E já tinha mostrado pra vocês. Eu uso ela sem parar. Porque aqui no Rio de Janeiro não faz esses frios todos. Então, pra mim, uma camisa assim de manga. Basta. Difícil botar casacos pesados. Entendeu? Eu coloco ela sempre com o cordão. E aí eu acrescentei essa saia midi de flanela. Com bota. Gente. Eu se eu pudesse usava bota todo dia. Porque eu amo bota. E o look ficou assim. E eu fiquei apaixonada por ter os 10 looks. Agora eu quero ouvir de vocês. Qual foi o look que vocês mais amaram. E coloca aqui embaixo pra mim. Gente. Sem brincadeira. Eu amei todos. Vou usar todos. E vou ficar misturando todas essas looks aqui. Então é isso, gente. Aproveita o cupom PATICABES. Te dá 15% de desconto. Porque lá tem só peça top. Tudo 100% algodão. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.